Fala, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Joyce dos Santos e esse é mais um vídeo do meu canal. Você já parou para pensar que a escolha de um fruto vai muito além do seu aspecto visual? Bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher da forma certa. Antes de mais nada, eu tenho que te dizer que os frutos são divididos em duas categorias, climatéricos e não climatéricos. Para vocês entenderem qual é a escolha certa do seu fruto, a forma de conservação, é necessário saber essas duas definições e eu vou trazê-las para vocês. Bem, vamos lá! Os frutos climatéricos são aqueles que conseguem ter o seu processo de amadurecimento, a sua produção de etileno, para quem não sabe, o etileno é o hormônio do amadurecimento e consegue se desenvolver mesmo após a colheita. Uma das principais características dos frutos climatéricos é que geralmente eles são colhidos ainda verdes para facilitar o manuseio e ampliar o seu tempo de conservação. Por isso, quando a vovó, a mamãe, a titia compravam a manga verde, a banana verde e a armazenavam em um ambiente escuro ou então enrolavam até mesmo em jornais, era para principalmente manter o seu processo de conservação de forma eficiente. Outra característica muito marcante dos climatéricos é que normalmente eles apresentam taxas respiratórias muito elevadas comparadas aos não climatéricos. Agora o principal questionamento do vídeo. Como comprar uma manga? É simplesmente o aspecto visual ou é tudo igual? Todas as vezes vamos ao mercado, ao hortifruti, com aquela crença de que todos os frutos são iguais, de que todas as doçuras, que todas as características atribuídas a determinado fruto são iguais. Só que não é bem assim. Então, agora eu vou explicar para vocês quais características que devemos observar ao comprar uma manga. Antes de mais nada, você tem que observar a aparência. Eu vou trazer para vocês alguns tópicos da aparência que devem ser observados. Até porque quando você está em um local de compra, não é possível fazer o corte na maioria das vezes e provar diretamente na boca. Então, é muito pelo aspecto visual. A principal característica que você deve observar na manga é a coloração. Se você já está vendo que ela está com a coloração mais apática, mais cinzenta, mais sem vida, essa manga tende a ter baixa doçura e ter um baixo sabor. Então, quanto mais vibrante, mais viva for a cor, melhor a manga. Outra característica também que deve ser observada é se aquela manga tem ou não um aroma adocicado. Quanto mais adocicado for o aroma, melhor será a qualidade dela. Além disso, você tem que observar a quantidade de manchas, marcas amareladas que essa manga apresenta. Quanto menos manchas e menos tons amarelados que destoam da fruta, do fruto, melhor ainda ela vai ser. Outra característica essencial que deve ser observada na manga são suas deformações. O quão deformada aquele tipo de manga deve ser. Se você está vendo que uma manga tome, por exemplo, tem formato X e você pegou uma extremamente diferente, a tendência é ela ter uma qualidade muito mais inferior. E a última característica que eu trouxe foi mangas sem ferimentos. Evite comprar mangas com qualquer tipo de ruptura na sua casca, porque a chance de estar contaminada, de já ter um crescimento microbiológico ali, é muito forte. E agora vamos lá. Comprei minha manguinha, estou feliz. E agora o que eu faço? Etapa de armazenamento. Lembrando que para cada tipo de fruto há uma etapa correta de armazenamento. E no caso da manga não é diferente. Só que no caso da manga é mais específico ainda, porque tem uma etapa de armazenamento para a manga verde e uma para a manga madura. O erro das pessoas é achar que todos os frutos, mesmo sendo o mesmo tipo, são armazenados da mesma forma. Então, você percebe muito isso, o desperdício e a perda de frutos em épocas festivas como Natal e Ano Novo. Que geralmente as pessoas ou deixam tudo na geladeira ou deixam tudo na temperatura ambiente. E não é bem assim que funciona. No caso da manga verde, para você conseguir ter o seu aproveitamento integral da fruta, é necessário armazená-la em temperatura ambiente e de preferência num recipiente escuro, com pouca luminosidade e tampado com furos ou com uma ventilação, com a área de saída para ela conseguir respirar. Se você coloca esse fruto verde na geladeira, você meio que retarda o seu processo de crescimento e não tem um fruto com a qualidade desejada. Já a manga madura, você precisa colocar diretamente na geladeira, porque já não tem mais o que crescer ali, já não tem mais o que desenvolver. Ela já está no seu ponto certo de amadurecimento e de aproveitamento. Então, tomem cuidado na hora da compra do produto e não esqueçam que não é simplesmente comprar e deixar na embalagem lá largado. É importante sim que você saiba como armazenar corretamente, até porque aquilo ali teve um custo econômico, um custo de produção, um impacto ambiental. Então, é importante sim saber conservar, até porque muitas vezes as pessoas deixam de gostar de determinados alimentos simplesmente porque não armazenaram corretamente e não sentiram qual o sabor verdadeiro do fruto. Então, o vídeo de hoje foi sobre a manga. Vou tentar trazer vídeos sobre mais frutas, tanto as climatéricas quanto não climatéricos, porque é importante e não dá para gravar simplesmente em um único vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, mandem para os amigos. E é isso. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí